A CEMEC está realizando uma maratona de palestras online com temas destinados a cuidados na educação de crianças com deficiência. As palestras são realizadas por profissionais da área e está aberto ao público via YouTube. Essa semana de 21 a 27, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Prefeitura Municipal, estamos oferecendo as palestras para a população em geral, não só para os professores. É de fundamental importância esse momento, pois nós precisamos dar visibilidade a essas crianças que têm deficiências físicas, deficiências intelectuais e múltiplas, digamos assim, e é um momento muito importante. Hoje, 9 horas, nesse exato momento, estamos tendo a palestra com o professor Mestre Dério, da Universidade de Rolim de Moura, que está falando sobre a legislação da pessoa com deficiência. E isso é muito importante, todos nós precisamos conhecer para estar respeitando e aprender mais como trabalhar e como agir com essas crianças. O município de Rolim de Moura atende cerca de 100 crianças com deficiências múltiplas ou intelectuais. Isso preocupa também na capacitação dos professores da rede pública para atender e desenvolver essas crianças. É uma preocupação muito grande da secretaria, já tenho conversado com o nosso prefeito Aldo, que na rede municipal nós temos quase 100 crianças com deficiências, que precisam de um atendimento especial e nós precisamos oferecer, desde a hora que ele entra na escola até o seu aprendizado, maneiras diferenciadas. E para isso nós precisamos estar capacitando os nossos professores, conversando diariamente, trazendo ideias novas para que a gente possa fazer um trabalho do jeito que o nosso aluno merece. Então a gente tem uma preocupação muito grande devido ao grande número de alunos, mas a gente está tentando fazer o melhor dentro das possibilidades do município e tentando ver também outras políticas públicas voltadas para esse eleitorado também. Tchau!